Tchau, salve família, beleza? Como é que vocês estão, cara? Então, bom, vou fazer um vídeo aqui rapidinho pra gente comparar a GamerCraft com a Repeat, que é uma parada que muita gente pergunta, né? Ah, tal plataforma é melhor, isso e aquilo. Eu vou dar o meu ponto de vista, eu vou apontar as coisas boas e ruins de cada uma, tá? Pra gente chegar a uma conclusão aqui. Beleza? Vamos lá, vamos começar pela GamerCraft. Primeiro eu queria colocar um ponto negativo das duas, que eu acho que o suporte das duas é muito ruim, tá certo? O suporte das duas é muito ruim, é difícil entrar em contato, é difícil eles resolverem qualquer tipo de problema que você tenha, seja com documentação, ou seja com pagamento, qualquer outra coisa. A Repeat, a GamerCraft antigamente o suporte é um pouquinho melhor, melhor, mas piorou muito. A Repeat, eu tive problema só com a documentação, na verdade, e acabamos trocando e-mail e eles resolveram até que rápido a minha situação. Então, na real, nem posso reclamar muito. Mas, por exemplo, a Repeat tem uma coisa que a GamerCraft, ao meu ver, não tem, nunca aconteceu comigo. Na Repeat, eu já joguei alguns jogos dentro do horário que não foram contabilizados, e eu deixei de ganhar, mesmo que seja centavos de dólar, eu deixei de ganhar. Coisa que na GamerCraft eu nunca deixei de ter um jogo que não foi contabilizado. Então, a Repeat, pra mim, já deu esse vacilo, a GamerCraft não. O suporte, na minha opinião, é elas por elas também, não acho que muda muito. A questão do dinheiro, dos valores, tá? Primeiro, em pagamento, a Repeat é muito melhor do que a GamerCraft. A Repeat paga, tipo, no dia seguinte, no máximo em dois dias. A Repeat, tipo, o dinheiro cai no teu Paypal em, tipo, um ou dois dias, tá ligado? Então, cai muito rápido. Porém, pra você juntar, eu fiz um saque da Repeat há alguns tempos atrás, ó. Eu tô aqui com dois dólares, né? Eu tenho que juntar pelo menos dez pra sacar. Eu saquei, aqui, ó, há cinco dias atrás, tá? Então, vocês têm que ter a ideia de que em cinco dias... Detalhe que eu tô jogando todos os torneios, tá? Eu vou vir aqui no D-Law, vocês vão ver, ó. Ó, eu tô qualificado, tem um monte pra cair, né? Eu tô qualificado. Vamos ver quando que termina, só de curiosidade. Ó, termina... Termina dia 1º de junho a quatro horas, então vai terminar hoje. Beleza, esses aqui vão cair. Só que lembrando, galera, que isso aqui, mano... É, eu vou ganhar, tipo, vinte centavos de dólar, tá? Então, vamos colocar aqui, ó... Eu tô qualificado em um, dois, três, quatro, cinco. Vou colocar aqui, eu vou ganhar isso aqui, um dólar, mano, tá? Um dólar no máximo. E detalhe, que isso aqui foi o mês inteiro, tá? Isso aqui é Monthly, tá? Isso aqui é Mensal. Então, isso aqui foi o mês inteiro, tá bom? Beleza, ou seja, eu fiquei o mês inteiro jogando só isso aí. É... Aí tem esse aqui, semanal, ó... Que eu tenho pra receber também. Beleza, aí, ó... Isso aqui, eu tô todos inscritos, não começaram ainda. Né, ó... Ó, mais um qualificado. Isso aqui é de moeda. Tem os que eu joguei hoje, ó... Eu já tô qualificado, tô qualificado. Esse aqui vai começar. Então, assim, eu tô jogando todos, tá? Todos, mesmo os pequenos, eu tô jogando todos, ó... Tô registrado em todos. Em pagamento, a repeat paga muito bem. Ela paga muito rápido. Porém, o mínimo de saque são 10 dólares. Pra você juntar 10 dólares, cara, é praticamente o mês inteiro, tá? E eu tô fazendo isso desse mês aqui pra ver. Eu tô tentando jogar todos os jogos, mano. Todos os eventos, tá ligado? Alguns eu não pego, porque na madrugada, então, não dá. Então, tipo assim... É muito difícil de você conseguir juntar os 10 dólares. Você vai juntar no mês, com certeza, legal. Só que, pô, 50 conto no mês, eu acho que é bem pouco, né, mano? Então, acaba não valendo muito a pena. Já a GamerCraft, cara... Tem torneio, mesmo pra quem só joga com crédito, que é o meu caso. Que a GamerCraft deu uma mudada brusca. É... O evento que eu mais gosto de jogar é esse aqui, ó. Que é esse Void Cup. São 15 créditos pra entrar. É muito salgado pra entrar. Só que, mano, paga 15 dólares. Se você ficar em primeiro lugar. Ou seja... É... Entendeu? Eu vou entrar nesse aqui, que eu não ganhei. Tá? Era o outro Void Cup. E são dois primeiros jogos que eu acho muito interessante. Então, se você for um cara regular e fizer dois jogos bons, você vai ganhar alguma coisa. Tá ligado? Você vai ficar entre os 10 primeiros, com certeza. Porque são só 20 pessoas. Então, eu acho mais justo. É pouca gente. É caro pra entrar. Mas metade ganha. Então, eu acho interessante. E, pô, 5. Doleta, pelo menos, é o mínimo que você vai ganhar. Eu acho bom. Tá ligado? Você tem que pensar o seguinte. Esses 5 dólares, você faz em... Sei lá. Em 15 dias na repeat. Numa média. Tá ligado? Em 10 dias. 15 dias. Ó. Eu tô há 5 dias atrás. Eu tenho lá 2 dólares e 14 centavos. Entendeu? Então, a GamerCraft, ela te... Ela te proporciona ganhar muito mais... É... Muito mais rápido. Porém, mano. Eu mesmo tenho... Devo ter uns 8 saques no Pix ainda atrasado. Tá? Então, eu tenho bastante saques. Eu sei que bastante gente reclama. E eu também reclamo. Só que, assim... Há um tempo atrás, a GamerCraft tava também reformulando. Eu fiquei quase 3 meses, acho, sem receber. Quando caiu, caiu tudo. Então, tipo... Não ficaram me devendo nada. Eles pagaram tudo. Por isso que eu... Fico puto. Porque a gente precisa do dinheiro, mas a gente também entende. Então, tipo... Há um tempo atrás, a gente jogava LOL de graça. Então, a gente hoje recebe pra se divertir. Acho que é válido. Né? E é o que eu falo pra rapaziada. Não entra na ilusão de viver de GamerCraft, de repeat. Mano, não dá. Não dá, porque eles atrasam. A gente nunca tem certeza de nada. Beleza? E, cara... Em relação à pontuação... Eu acho que... Na repeat existe mais Smurf do que na GamerCraft. Tá certo? Porque a repeat, o sistema de pontuação é diferente. Eu acho o sistema da repeat meio... É... Meio falho, mano. Porque, assim... Eles não contabilizam o jogo em si total. Eles dão muito ponto pra, tipo... Kill, assistência e morte. É isso, mano. Resumindo, é isso. Né? Eu tenho outro vídeo aqui no canal explicando a pontuação deles. E... E eu acho isso muito ruim. Porque eu acho que se fosse um jogo, tipo... CS, Valorant, um jogo diferente... Eu acho que seria mais ok, tá ligado? Tipo, tu ter morte e kill como primeira opção. Então, eu acho que a análise... Pro LOL, a análise da GamerCraft, eu acho mais interessante. Você ter ponto de visão... É... O ARDS, enfim... O ARDS, enfim... Você ter... Tipo... Porra, você tá presente em objetivo. Você jogar junto com o teu time. Você não... Você morrer pouco. Porque você dá menos recursos pro outro time. Então, a GamerCraft, ao mesmo tempo que ela te dá as... As pontuações de diversas... De diversos pontos. Porque se você fez um jogo muito ruim... Na repeat você não vai ganhar nada, mano. Agora, na GamerCraft você ainda consegue... Tipo, visão... Participação... Objetivo... Você ainda consegue outras formas de pontuar. De meio que se recuperar, tá ligado? E eu acho que... De uma forma geral... Ela te ensina mais o jogo do que a repeat. A repeat ela não te ensina a jogar. Tem muita gente que vai... Fica 20 barra 0 e não consegue ganhar um jogo. Porque não sabe jogar. Não sabe finalizar um jogo. Entendeu? Não sabe jogar realmente. Sabe a microplay, mas a macro não sabe nada. Então, tipo... Acaba ficando perdido também. Então, eu acho que a repeat... Nesse ponto a repeat... A repeat não. Desculpa. A GamerCraft é mais completa. Eu acho que ela é mais interessante. Tá? Então, são alguns pontos que eu tô colocando pra vocês. De quem é melhor, de quem é pior. Né? Se vocês... Têm uma opinião diferente. Comenta aí que eu vou gostar muito de saber. Beleza? Cara, é... Eu acho que não deixei nada de fora. Eu acho que é isso mesmo. Né? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês possam ter, cara. Comenta. Deixa um like. Por favor, se inscreve no canal. E é isso, cara. Eu vou continuar trazendo umas coisas aí diferentes pra vocês. Demorou? E a dica que eu dou pra vocês é isso, cara. Tenta conciliar as duas. Joga na repeat. Joga na GamerCraft. Porque sendo pouco ou não... Melhor é entrar alguma coisa do que nada, né, mano? Melhor é entrar um dinheirinho do que... Do que nada, né, velho? Então, é isso, rapaziada. É nóis. Tamo junto.